Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias Somos um só coração, venha sentir a vibração Se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria Quem já sentiu não esquece, os 95,7 Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Vibe, 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 Vibe Mundial Entre num mundo de pura magia Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até ao final Porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Pare de correr como um cavalo que disparou Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulana que deveria agir assim Ah, fulana teria que agir assim Não esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Muitas pessoas estão vivendo as suas vidas Correndo o tempo todo como um cavalo que disparou Um cavalo disparado Não dá ouvidos quando se chama para que ele pare de correr Um cavalo disparado não dá ouvidos quando se grita para que ele pare de correr Quando se chama e se grita para que o cavalo disparado pare de correr Mais ele corre e se afasta daquele que o chama E muitas pessoas estão se comportando como um cavalo disparado Que não para de correr E quando se tenta chamar, gritar, berrar para que a pessoa pare Ela não dá ouvidos e segue correndo Fugindo da verdade e da sabedoria Vivendo com a cabeça enfiada Vivendo com a cabeça enfiada em todas as suas ocupações mundanas Para não dar ouvidos a nada e nem a ninguém A pessoa segue correndo como um cavalo disparado Imersa nos erros e pecados que não para de cometer Porque não quer dar ouvidos aos chamados Gritos e berros para que ela pare de errar e pecar Porque Deus é um Deus vivo Que tenta a todo instante fazer com que ele, o Senhor Deus, seja ouvido Mas, como um cavalo disparado, o indivíduo se afunda em suas ocupações mundanas Para nada ouvir O indivíduo se entrega aos prazeres passageiros Que colhe com seus erros e pecados Para não ouvir a voz da sabedoria Como um cavalo disparado Que não atende aos chamados Gritos e berros para que ele pare A pessoa não quer parar para ouvir a voz de Deus Deus ama a todos incondicionalmente Deus é verdadeiro Deus é vivo e atuante E Deus chama cada um de seus filhos sem cessar Para que eles deem ouvido ao conhecimento do que é justo Reto e sábio Mas há pessoas que enfiam a cabeça na ganância por dinheiro Para não dar ouvidos à voz de Deus E por mais que o Senhor Deus as chame Os indivíduos recusam-se a ouvir o chamado E ensurdecem-se a si mesmos Correndo para ganhar cada vez mais dinheiro Como um cavalo disparado Somente correm atrás do dinheiro E não querem ouvir o chamado de Deus Deus ama a todos incondicionalmente Deus é verdadeiro Deus é vivo e atuante E Deus chama cada um de seus filhos sem cessar Para que eles deem ouvido ao conhecimento do que é justo Reto e sábio Mas há pessoas que enfiam a cabeça no prazer desvairado Do sexo com múltiplos parceiros Do sexo fora do casamento E do sexo com traição conjugal Para não dar ouvidos à voz de Deus E por mais que o Senhor Deus os chame Os indivíduos recusam-se a ouvir o chamado E ensurdecem-se a si mesmos Correndo sem parar Para buscar o prazer sexual Através de múltiplos parceiros E do adultério Como um cavalo disparado Somente correm atrás Do prazer sexual corrupto e transgressor E não querem ouvir o chamado de Deus Deus ama a todos incondicionalmente Deus é verdadeiro Deus é vivo e atuante E Deus chama cada um de seus filhos sem cessar Para que eles deem ouvido ao conhecimento Do que é justo, reto e sábio Mas há pessoas que enfiam a cabeça Na bebida alcoólica Para não dar ouvidos à voz de Deus E por mais que o Senhor Deus os chame Os indivíduos recusam-se a ouvir o chamado E ensurdecem-se a si mesmos Correndo sem parar Para buscar o esquecimento E a anulação de seus pensamentos Através das bebidas alcoólicas Como um cavalo disparado Somente correm atrás Do entorpecimento Através das bebidas alcoólicas E não querem ouvir o chamado de Deus Deus ama a todos incondicionalmente Deus é verdadeiro Deus é vivo e atuante E Deus chama cada um de seus filhos Sem cessar Para que eles deem ouvido Ao conhecimento do que é justo Reto e sábio Mas há pessoas que enfiam a cabeça nas drogas Para não dar ouvidos à voz de Deus E por mais que o Senhor Deus os chame Os indivíduos recusam-se a ouvir o chamado E ensurdecem-se a si mesmos Correndo sem parar Para buscar prazeres passageiros Através das drogas Ensurdecem-se a si mesmos Correndo sem parar Para buscar esquecimento E a anulação de seus pensamentos E a anulação de seus pensamentos Através das drogas Como um cavalo disparado Somente correm atrás Dos prazeres passageiros E do entorpecimento Através das drogas E não querem ouvir o chamado de Deus Deus ama a todos Incondicionalmente Deus é verdadeiro Deus é vivo e atuante E Deus chama cada um de seus filhos Sem cessar Para que eles deem ouvido Ao conhecimento Do que é justo Reto e sábio Mas há políticos Há políticos que enfiam a cabeça No enriquecimento ilícito Através do desvio Do dinheiro público Para não dar ouvidos À voz de Deus E por mais que o Senhor Deus Os chame Os indivíduos Recusam-se a ouvir o chamado E ensurdecem-se A si mesmos Correndo sem parar Para enriquecer De forma ilícita Com o dinheiro público Como um cavalo disparado Somente correm atrás Do enriquecimento ilícito E não querem ouvir O chamado de Deus Deus ama a todos Incondicionalmente Deus é verdadeiro Deus é vivo E atuante E Deus chama Cada um de seus filhos Sem cessar Para que eles Deem ouvido Deem ouvido Ao conhecimento Do que é justo Reto E sábio Mas Há pessoas Que enfiam a cabeça Na grosseria E na estupidez Brigam Sem causa E maltratam Seus familiares E todos Que encontram Pela frente Comportando Comportando-se De maneira Desumana E cruel Para não dar Ouvidos A voz de Deus E por mais Que o Senhor Deus Os chame Os indivíduos Recusam-se A ouvir o chamado E ensurdecem-se A si mesmos Sendo grosseiros Estúpidos E briguentos Para tentarem Colocar Todos Sob os seus pés Através Do medo Como um cavalo Disparado Somente correm Atrás Da dominação Através Da violência E não querem Ouvir O chamado De Deus Neste momento Pare de correr Como um cavalo Disparado Neste momento Pare de correr Como um cavalo Disparado Neste momento Aquiete-se E preste atenção Na ordem Que existe Na natureza Preste atenção Como o globo terrestre Gira De maneira Igual E tranquila Todos os dias E a cada dia Temos um período De 24 horas Porque o globo terrestre Segue De maneira Rigorosa As leis naturais Justas Que Deus criou No período De 24 horas Tu consegues Dormir Acordar Tomar Teu café da manhã Ir trabalhar Ir estudar Almoçar Jantar Etc Tudo isto Porque o globo terrestre Segue de maneira Justa Perfeita E rigorosa A lei natural Que o Senhor Deus Criou Percebas O rigor Com que toda a natureza Segue as leis divinas E como isto Possibilita a vida De todos os seres Percebas Percebas O rigor Com que todo o universo Segue as leis divinas E como isto Possibilita A harmonia Percebas Que o seguir Rigoroso Das leis justas Criadas Pelo Senhor Deus Possibilita O estabelecimento Da ordem Da paz E dos bons frutos Da mesma forma Se tu seguires De maneira Rigorosa As leis justas Que o Senhor Deus Criou Para os homens Seguirem Tu colherás Verdadeiro prazer Saúde Felicidade Prosperidade E paz Se tu Fores justo Colherás Os bons frutos Que o Senhor Deus Altíssimo Preparou Para ti Desde o princípio Dos tempos Tu consegues Perceber agora A necessidade Que tu tens De conhecer Quais são As leis justas E bondosas Que o Senhor Deus Criou E as leis justas E bondosas Do Senhor Deus Estão escritas Na Bíblia Sagrada E Jesus Cristo Veio nos fazer Parar de correr Atrás dos falsos Prazeres Que vem Da corrupção E da transgressão Para que possamos Conhecer Os prazeres Verdadeiros Que vem Através Do modo justo De viver E os ensinamentos E os ensinamentos E atos Do Senhor Jesus Cristo Estão escritos No Novo Testamento Da Bíblia Sagrada E somente E somente conheceremos O que Jesus Cristo Ensina Se lermos E estudarmos As suas palavras E atos Que estão escritos No Novo Testamento Da Bíblia Sagrada Neste momento Neste momento Acalme-se Acalme-se Aquiete-se E coloque-se No seio De teu Pai Celestial Que te ama Não importa Quais sejam Os erros E pecados Que tu cometeste Se tu agora Te arrependes De coração Deus te perdoa Neste instante E quer Agora mesmo Tudo te dar E como o Pai Que recebeu De volta O Filho Transgressor Na parábola Do Filho Pródigo Contada Por Jesus Pai Que mandou Colocar O melhor anel No dedo De seu filho Que se arrependeu E voltou Pai Que mandou Seus servos Lhe colocarem O melhor calçado E lhe vestirem Com as melhores roupas Pai Que abraçou E beijou O seu filho Que se arrependeu De seus pecados E voltou Para ser reto E direito Da mesma forma O Senhor Deus Que é teu Pai Celestial Quer te dar Tudo de melhor Que existe Teu Pai Celestial Que te ama Ao te ver Arrependido De coração Quer agora mesmo Te receber Em seu seio Te confortar E te consolar E te cobrir De agrados E bênçãos Porque Tu Te arrependeste De coração E não deseja mais Voltar a errar Nem a pecar Porque Deus É misericordioso Deus é benigno É benigno para perdoar E seu amor Não tem condições Nem limites E sua alegria Será maior Quando recuperar Uma ovelha Que estava perdida Do que por cem Que já estavam salvas Porque Deus Porque Deus Porque Deus é benigno Misericordioso E ama de maneira Perfeita Cada um De seus filhos Por isto Se tu te arrependeu De todos os teus pecados Neste momento Agora mesmo Também Deus Já te perdoou Acalme-se Aquiete-se E coloque-se No seio De teu Pai Celestial Que te ama Não voltes mais a pecar Não voltes mais a pecar E a partir de agora Sejas justo Reto E busques Sabedoria Porque Deus Dá sabedoria A todos Que lhe pedem E fica feliz Que lhe peçam Entendimento E sabedoria Deus quer Que tu firmes O teu passo Na justiça E na retidão E se tu quiseres Ser justo E reto Não haverá nada Nem ninguém Que consiga impedir Teu endireitamento E Deus Será teu escudo E proteção Para te tornares Um homem justo E reto E tu Trilharás O caminho Da bondade Da justiça E da retidão E Deus Confirmará Os teus passos E Deus Se deleitará No teu caminho Veja o que diz Na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro de Salmos 37 No versículo 23 Os passos de um homem bom No livro de Provérbios 2 Nos versículos 1 a 9 Filho meu Se aceitares As minhas palavras E esconderes contigo Os meus mandamentos Para fazeres Para fazeres O teu ouvido Atento A sabedoria E inclinares O teu coração Ao entendimento Se clamares Por conhecimento E por inteligência Alçares A tua voz Se como a prata Se como a prata A buscares E como a tesouros Escondidos A procurares Então entenderás O temor Do Senhor E acharás O conhecimento De Deus Porque o Senhor Dá a sabedoria Da sua boca É que vem O conhecimento E o entendimento Ele reserva A verdadeira sabedoria Para os retos Escudo é Para os que caminham Na sinceridade Para que guardem As veredas Do juízo Ele preservará O caminho De seus santos Então Entenderás A justiça O juízo A equidade E todas As boas Veredas Referências Bibliográficas Os trechos Da Bíblia Sagrada Que estudamos Hoje São da Sociedade Bíblica Trinitariana Do Brasil Do site Biblias .com.br Barra ACF Online Faça em seu celular Meu curso Online O Sermão Da Montanha No site Da Rádio Vibe Mundial FM 95,7 No Sermão Da Montanha Estão os pilares Da doutrina De Jesus Cristo Comece Hoje Mesmo Em seu celular Meu curso Online O Sermão Da Montanha No site Da Rádio Vibe Mundial FM Muito obrigado Na internet Eu tenho um canal De vídeos No Youtube Chamado Nilson Brena Onde você pode Assistir Todas as minhas Palestras E meus programas Aqui da rádio Falando sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Você pode Assistir Todos os meus Vídeos Grátis No seu celular No seu tablet No seu computador Ou na sua televisão Com acesso Ao Youtube Este programa Que você está Ouvindo hoje Será publicado Em meu canal Do Youtube Nilson Brena Dentro de alguns dias Esta coleção De vídeos Traz para você Muitos conhecimentos De Jesus E da Bíblia Sagrada Assista todos Os meus vídeos Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Grátis Quantas vezes quiser 24 horas por dia Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brena E meus vídeos Também estão Na minha página Do Facebook Chamada Nilson Antônio Brena Muito obrigado Veja o que Jesus Cristo diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Mateus 7 Nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho Que conduz A perdição E muitos são Os que entram Por ela E porque estreita É a porta E apertado O caminho Que leva A vida E poucos Há Que a encontrem Vou encerrar o programa Te deixando Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender E a terceira mensagem Pra você Preste atenção Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você Acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões Sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você Conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Com Nilson Antônio Brenna Com Nilson Antônio Brenna Para você Amém. 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 Amém.